Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Onda Oeste 100,3, a rádio multiplataforma da região centro-oeste e sul de Minas Gerais. Esse é o programa Mulheres. Muito bom dia, sábado. Obrigada a todos vocês que estão aí em 100,3 curtindo a gente. Pra você que está no site também, ondoestfm.com.br, sejam muito bem-vindos. E pra você também que está pela MAP TV e pela Link TV Brasil. Sejam todos bem-vindos. Está no ar a partir de agora o programa Mulheres. E esse programa você já sabe, né? É o programa que a gente traz aqui mulheres maravilhosas, incríveis, donas da sua vida e que vão te dar uma dica, que vão te dar um pouquinho mais de vontade de conhecer a história delas e talvez mudar um pouquinho da sua. Hoje a minha convidada, ela já esteve por aqui, vocês já conhecem, mas a gente tem sempre o que falar, né? Muito bom dia, Débora! Bom dia, bom dia a todos da rádio, bom dia! Tudo bem? Graças a Deus com você! Tudo bem também, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui, disponibilizado um pouquinho do seu tempo pra falar com a gente. É um prazer. Conta pra gente. O pessoal já te conhece, mas vamos lá. Eu ainda não te conheço. Então vamos conversar um pouquinho. Você é daqui de Piuí? Não, não. Eu sou de Belo Horizonte, nascida em Belo Horizonte, né? Eu tô aqui em Piuí há sete anos. Sete anos. E você morou a vida inteira em Belo Horizonte ou teve a oportunidade de sair pra estudar, dar uma volta por aí? Não, todo o meu estudo acadêmico na parte de graduação foi em Belo Horizonte. Morei um bom tempo lá, mas eu morei dez anos em Lavras, de Lavras que eu vim pra cá. E você é casada, tem filhos? Sou casada, sou casada com uma pessoa aqui de Piuí, né? Família de Piuí. Tenho dois filhos, eu tenho a Maria Júlia e o Antônio Gabriel. Se você quiser mandar beijo pra eles, né? Um beijo. Meus amores, minha vida mesmo. Ai, me fala um pouco sobre a sua profissão. Eu sou psicopedagoga, que eu tenho aqui em Piuí uma clínica multidisciplinar, né? E lá, como psicopedagoga, eu faço reabilitação cognitiva de pessoas com deficiência ou com dificuldade no processo de aprendizagem, né? Maravilha. Em 1992, pessoal, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que é o dia de hoje. E é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto tão importante, né? Muito importante, sim. Débora. E aí é o seguinte, ele passou a ser comemorado todo dia 3 de dezembro e com a criação dessa data, a ONU tinha como objetivo principal conscientizar a população a respeito da importância e de assegurar uma melhor qualidade de vida a todos os deficientes ao redor do planeta. E, Débora, a primeira coisa que eu quero saber de você, essa terminologia de falar pessoas com deficiência, isso é correto? Essa é a terminologia correta, na verdade. É a correta. A gente tem que evitar, né? A pessoa especial, aquele deficiente, né? A pessoa com deficiência. Então, esse é o termo certo pra gente estar referindo a pessoa com deficiência. É o PCD que todo mundo fala. Exatamente, isso mesmo. Ontem eu tava lendo, né? Pra fazer essa pesquisa e tudo mais, e eu vi que a gente comete muitos erros, né? Na hora. Por exemplo, portadores, né? Exatamente. E não é bem assim, né? A gente tem que usar a terminologia correta, porque a gente não pode usar um termo pejorativo... Exatamente, isso mesmo. Pra uma questão dessa, né? Exatamente. Esse é o termo correto mesmo, pessoa com deficiência. Evitar todos os demais, né? Por ser capacitista, né? E por ser um termo realmente pejorativo. Então, vamos conversar sobre isso. O que é uma deficiência e quais são os tipos? Então, deficiência é tudo que vai deixar a pessoa com menor capacidade a longo prazo, né? Então, a gente tem a deficiência física, a intelectual, a sensorial. Então, todos esses fatores de deficiência que diminuem a capacidade de igual oportunidade com as pessoas ditas típicas, né? Então, esse que seria o processo que a gente consideraria a pessoa com deficiência. E, Débora, o preconceito ou a falta de informação acaba deixando, por exemplo, todo mundo acha, talvez, né? Num senso geral, tal, que a pessoa com deficiência, ela tem menos capacidade. Isso é verdade? É verdade. Infelizmente, Marisol, isso é real, né? A gente percebe que a sociedade ainda tem falta de informação, mas a maior parte é preconceito mesmo. Visto que as empresas, né? As empresas, as escolas, né? Sempre tem muita dificuldade para incluir a pessoa com deficiência, né? E aí, eu uso o termo, tadinho, que pena, né? O que diminui a capacidade da pessoa, independente da sua deficiência, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas questões, para que realmente a gente possa incluir essas pessoas com deficiência de forma assertiva e real, né? Eu falo que aceitar alguém na sua empresa ou na sua escola não quer dizer que você está incluindo no processo. Então, isso é uma questão que a gente precisa refletir constantemente, né? A inclusão é completamente diferente de aceitar, né? Exatamente, Marisol, você falou, é real. A gente vai falar sobre inclusão daqui a pouco, nesse sentido, lato senso, porque é bem isso que você está falando. Aceitar não é incluir, incluir é outros 500, né? E vamos lá, pensando, Débora, no momento, por exemplo, você ajuda muitos pais, né? Você tem uma instituição voltada para isso e tudo mais. No momento em que a mãe ou o pai recebe a notícia ou é percebido que a criança tem alguma deficiência, como que ele deve agir a partir desse momento? Então, eu sou uma mãe também de uma pessoa com deficiência, né? Meu filho mais novo é uma pessoa com paralisia cerebral. Então, é muito difícil falar, o que eu devo fazer primeiro, né? Então, cada um recebe de um jeito, né? Cada um recebe essa notícia de uma forma muito particular, né? No caso do Antônio, por exemplo, eu não tive a possibilidade de falar, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu precisava que ele vivesse? Então, vamos cuidar primeiro da parte, toda a parte física, para depois a gente pensar, né? Até pelas sequelas que poderiam vir, posterior à questão de doença física que ele tinha. Então, a gente não sabia nem como seria o posterior, mas ele nasceu com deficiência. Então, isso é muito particular, é de uma família para outra. A gente tem que entender, principalmente para as mães, a questão do limbo do luto, né? A gente precisa dar esse tempo do limbo do luto, porque você não prepara nunca, nenhuma pessoa prepara para ter uma criança com deficiência. Você prepara para uma gestação, né? É diferente quando você adota uma criança com deficiência, né? Você tem a possibilidade de fazer esse preparo, né? Porque, óbvio, receber uma pessoa com deficiência. Ah, na gestação é diferente. Então, a gente recebe essa criança, pode ser durante a gestação, você descobrir a deficiência ou na hora do nascer. Então, não tem como dizer como que eu devo receber essa notícia, né? A gente precisa dar o tempo para a mãe, para o pai, claro, dessa questão do receber, né? Do luto, realmente, né? Eu esperava uma criança e a gente fala assim, nossa, mas está sendo muito fria. Ah, porque eu recebi? Não, porque realmente a gente não prepara para receber uma criança com deficiência. No meu caso, eu não sabia que o Antônio Gabriel era uma pessoa com deficiência. Então, a gente não prepara para esse processo. E, claro, que todo o restante, o que vem depois, né? Nos possibilita de ser capacitadas a ser boas mães, bons pais, boa família de uma pessoa com deficiência. Pessoal, vamos rapidão agora para o intervalo. E antes, a gente vai ter música aqui para vocês. Na volta, a gente vai conversar mais um pouco com a Débora Kelly. Fique aí. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Sejam muito bem-vindos. Se você chegou agora, se você está aqui com a gente desde antes, um pouquinho mais cedo, continue aqui. Hoje, a gente está conversando com a Débora Kelly, maravilhosa. Nós estamos falando sobre inclusão social, sobre as pessoas com deficiência e tudo o que elas precisam e o quanto elas precisam ser vistas e também serem respeitadas, né, Débora? Exatamente. Vamos falar agora sobre inclusão. Sim. Impossível a gente falar sobre o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e não falarmos de inclusão. Com certeza. Então, vamos lá. No sentido lato senso, o que é incluir? Mas incluir de verdade. Então, a palavra incluir vem de estar dentro, né? Então, assim, o que a gente vê hoje é que as pessoas recebem na escola, recebem na empresa pela força da lei. Então, estar dentro, as pessoas com deficiência estão. A questão de incluir é diferente. É dar igual oportunidade. Então, a equidade, né? A gente fala que a inclusão hoje tem que estar ligada à palavra de equidade. Então, é aquela questão, né? Vamos todo mundo assistir um jogo de futebol no muro do vizinho, né? Então, eu tenho que colocar um tablado que dê igual oportunidade para todos, né? Então, é nesse sentido. A gente dar a vez da pessoa com deficiência como a gente dá a vez para a pessoa típica, né? Isso mesmo. E, Débora, como que essa inclusão, ela deveria ocorrer? Em vários aspectos que você já pôde ter observado na sua vida, né? Em escola, na sociedade, nas empresas. Como que você acha, no mundo ideal, como ela deveria ocorrer? Então, no mundo ideal deveria ter acessibilidade, né? Então, a acessibilidade vai além das estruturas físicas, né? Que a gente tem hoje também pela força da lei. Eu acho que, se não existisse a lei, possivelmente a gente não teria nem acessibilidade física, né? De rampas nos lugares, leitura em braile, né? A gente não tem aqui em Piuí, por exemplo, né? É uma cidade ainda pequena. A gente não tem um atendente que tenha condições de atender uma pessoa surda, né? Então, assim, a inclusão, na verdade, a gente tem que perceber o quanto isso é importante para que a sociedade funcione realmente para todo cidadão. Então, a gente percebe que isso inicia na escola, claro, dentro da família primeiro, lógico. Inicia na escola, na igreja, nas empresas, nas calçadas, no supermercado, né? Então, se a gente andar na nossa cidade, por exemplo, o quanto de acessibilidade, não só física, mas de cunho pessoal também, a gente tem na nossa cidade. Então, se a gente não começar a pensar e entender que isso é necessário, e isso não vai partir de uma pessoa que não tenha deficiência, isso não vai partir, né? Vai partir das famílias de pessoas com deficiência, mas de uma pessoa que não tem, não conhece ninguém, não tem ninguém com deficiência em casa, ela não vai partir delas, né? Então, a gente precisa começar a colocar isso em viva voz, né? Para que a política entenda, a gente precisa da política para a gente poder fazer valer os direitos da pessoa com deficiência, né? Pois é, que loucura, né? Igual você está falando, se não fosse a lei, talvez as pessoas não tivessem menos, fossem menos enxergadas, né? A pessoa enxergasse menos ainda do que já acontece. E me conta uma coisa, você acha que as famílias, elas precisam de um acompanhamento também? E essa adaptação começa dentro de casa? Com toda certeza. Entender quem é meu filho é o primeiro passo. Quem é meu filho? Quais são as necessidades? E entender que ele não é um boneco, onde eu posso tirar e colocar coisas. Ah, eu quero que ele faça isso. Na verdade, o que ele necessita. Então, a gente precisa de um acompanhamento dos especialistas, que atendem a pessoa com deficiência, mas essa família precisa também de um acompanhamento terapêutico, né? Psicológico, porque, como eu te disse no intervalo, são tantas lutas diárias que a gente vive nesse limbo de sempre estar em prontidão. O que vai acontecer? Então, sempre tem que estar preparada para responder algo ou alguém ou alguma situação. Então, a gente precisa estar realmente com o emocional bem preparado para os processos que a sociedade nos impõe, né? A gente não tem nem escolha, nos impõe. Então, a gente precisa vivenciar diariamente questões de... Como eu te falei, né? Eu parando aqui na porta da rádio, uma pessoa parou na vaga de idoso, né? E não era uma pessoa idosa. Então, assim, a gente precisa lutar todos os dias pelas mínimas coisas. Por pequenas coisas, né? Por pequenos detalhes. Então, é... Isso é tão cansativo, não é? É cansativo, né? Igual uma mãe veio... A gente teve que entrar com um processo mesmo na escola porque o filho dela não se alimentava por uma questão de seletividade alimentar. Ela não se alimentava com as comidas da escola que a escola oferece. Então, ele ficava um período enorme da escola sem se alimentar pela rejeição da comida da escola. Então, enquanto a gente não entrou com o processo falando olha, essa criança vai passar mal aqui na escola e como é que vai ser? E só assim, então, quer dizer, a gente tempo todo tem que estar lutando pelas questões pequenas. E parece que ainda as pessoas duvidam, né? Exatamente. Quando você chegar lá por você mesmo olha, eu sou mãe dessa criança ela não pode se alimentar dessa maneira ah, passa lá no fórum e manda um ofício pra escola. Gente... É isso, é exatamente isso, Marisol. A gente tem que estar sempre buscando a força da lei pra que as coisas sejam cumpridas. Então, assim, o que é melhor do que esse bate-papo? Olha, ele tem uma dificuldade de alimentar? A gente vai conseguir introduzir, mas deixa ele levar o lanchinho dele e oferecendo o lanche da escola também que, à medida que a gente oferece tem a oportunidade de diminuir a seletividade alimentar. Então, assim, é o tempo todo essas lutas constantes. Então, se a família não se prepara pra esse processo psicológico e emocional a gente entra no processo de depressão mesmo, né? Porque são lutas diárias e constantes pra ter acesso a coisas mínimas. Então, se não tivesse a lei possivelmente a gente estaria com mais problemas em índice de inclusão. A gente precisa realmente cobrar dos nossos... aqui na nossa cidade, os vereadores, posteriormente os deputados, os senadores pra que as leis sejam realmente cumpridas. A nossa lei de inclusão, ela é maravilhosa. Ela é, se eu não me engano, a segunda ou terceira lei melhor do mundo em processo de inclusão da pessoa com deficiência. Mas ela não é cumprida. Então, a gente tem uma lei robusta, mas não é uma lei que é cumprida por falta de fiscalização, por falta de interesse público. Então, é importante a gente pensar nesse processo. Você consegue identificar, por exemplo, se a gente, por exemplo, desde criança tivesse essa educação na escola e tudo mais. Você acha que hoje em dia seria diferente? Você conseguiria chegar numa professora, numa diretora, talvez, da escola? Ou talvez nem precisasse chegar a esse ponto, né? Falar, olha, será que você pode abrir um pouquinho de exceção pra algumas coisas? Porque essa criança, ela precisa disso, ou aquela precisa daquilo. Você acha que um dia a gente vai conseguir chegar nesse nível de não ter que procurar a justiça pra que seja feita uma coisa que a pessoa tem direito? Então, na verdade, a gente precisa pensar na estrutura familiar. É muito comum, e é até absurdo dizer isso, é muito comum as próprias famílias de pessoas com deficiência não aceitarem a deficiência. Bem comum. E aí, você imagina se isso parte da própria família da pessoa com deficiência. imagina o outro que não tem ninguém, né? Então, essas questões de pensar, assim, não é nem abrir exceção, né? A gente não abre exceção pra nada. Na verdade, é adaptar a situação pra que ele tenha igual oportunidade em diversas situações, né? Hoje, a lei hoje fala que nas empresas tem que ter 2 a 5% de pessoas com deficiência nas empresas, né? Com determinado número de funcionários. O próprio governo hoje de Minas, que foi reeleito, inclusive, quer tirar essa obrigatoriedade. Então, quer dizer, a gente vai diminuir nas possibilidades, né? As cotas e as diversas questões que a gente tem aí na sociedade. Então, se a gente começasse na formação de professores, realmente, a gente vê um período de uma matéria de inclusão, e aí nunca mais a gente vê no curso de pedagogia, se as pessoas não têm identificação com aquele conteúdo, ela não se torna apta para estar com uma pessoa com deficiência. Se a gente vai nas escolas hoje públicas e particulares, se a gente vê os módulos de estudo com relação à pessoa com deficiência, ele acontece uma vez por ano ou não acontece. Então, como é que essa escola se prepara? Então, a gente fica, a família da pessoa com deficiência vira aquelas pessoas do mimimi. Nada está bom pra você. E, na verdade, não está. Porque se eu estou tendo que ir lá pedir alguma coisa, é porque não está bom, né? Então, assim, não somos pessoas com o mimimi, nós somos pessoas que buscam que o seu filho ou a própria pessoa com deficiência nas universidades tenha um acesso de igual oportunidade. Se eu não tenho acesso, como que eu vou fazer? É verdade. Então, assim, a gente é cidadão, paga imposto, como qualquer outro, mas eu não tenho igual direito de qualquer um. Os meus deveres são iguais, mas os meus direitos não. Então, a gente precisa pensar e refletir sobre essa situação. É muito frustrante, né? É frustrante. Essa é a palavra, é frustrante. É frustrante. É frustrante mesmo, assim, uma luta de todos os dias. E, às vezes, eu acho que a mãe deve acordar e falar, poxa, de novo isso? Eu já falei, gente, eu já pedi, já disse como é que é, mas eu vou ter que ir lá novamente. Porque a família se torna também o alicerce ali, né? Com certeza. Com certeza. É exatamente isso. É todo dia, assim, a gente acorda e fala, vamos para casa, né? É uma coisa tão simples. Poxa, eu já falei que eu preciso colocar isso aqui. Quantas vezes eu já deixei escrito para a escola, né? Essa semana eu ouvi de uma professora de apoio que ela nunca pegou a papelada da criança. A criança está lá na escola há quatro anos. Então, você imagina como que é essa situação. Então, é por isso que a gente precisa ser as pessoas com mimimi, que a gente vai lá todos os dias falando as mesmas coisas. Então... E os coleguinhas da escola, você acha que as crianças, elas são abertas a receber o diferente? Na primeira infância, sim. Eu falo que a gente... Só se a família... A família já vai colocando algumas questões. Mas na primeira infância, ali, né? Vou colocar de zero a três, né? Que a criança ainda está aprendendo o mundo. Ela lê o mundo de uma forma natural. A aceitação é muito tranquila, né? Eu falo que as crianças até brigam para ajudar aquele coleguinha que tem alguma limitação. Mas, na medida que ela vai crescendo, vai existindo as seletividades familiares, né? Então, não fica com aquele coleguinha. Aquele coleguinha te dificulta no processo de aprendizagem. Então, são esses processos que, infelizmente, a gente vencia ainda. Me conta uma coisa, Débora. A gente está falando aqui muito da família. E os pais, né? Eles sentem uma dificuldade na hora de... Bom, vou deixar meu filho voar. Eu sei que ele é deficiente, eu sei que ele tem algumas limitações, mas eu vou treinar para que ele consiga fazer alguma coisa e tal. Você acha que a família, ela tende a proteger mais? Na sociedade de hoje, sim. Exatamente porque a sociedade ainda é muito preconceituosa. Então, só que esse excesso de proteção também limita a limitação, né? Limita, não a limitação, limita a pessoa com deficiência, né? Então, assim, eu falo que ela aumenta a limitação. Então, a gente precisa dar realmente asas para essa pessoa com deficiência, mas não é fácil. Eu te falo como mãe de um adolescente, né? Então, não é fácil deixá-lo ir porque, infelizmente, a sociedade chama a pessoa o aleijadinho, né? Então, quer dizer... É, aquele surdinho, né? O mudinho, e assim vai. Então, a gente não quer que os nossos filhos passam por essa situação. Então, a gente treina não só a vivenciar a sociedade, mas a se defender. Olha que absurdo. Meu filho, se você ouvir isso, você vai dizer isso. A gente treina a se defender. E isso é muito triste, né? A gente pensar que você tem que treinar o seu filho a se defender. Então, é um limbo mesmo que a gente vive do sofrimento. É a dor de deixar ir. De ter medo do que o outro pode trazer para ele, né? Exato, exato. Meu filho faz agora 18 anos no ano que vem e eu já estou sofrendo de que ele quer tirar carteira. Onde eu vou arrumar uma alta escola onde se tem um carro adaptado para ele tirar a carteira? Então, assim, você percebe todas as dificuldades que a gente tem. Tudo, né? Tudo. Tem tudo. Então, a gente já tem que pensar como ele vai vivenciar o mundo adulto, né? Onde ele vai ter um emprego, onde ele seja respeitado com as limitações que ele tem. Fazer uma faculdade, por exemplo. Exatamente, exatamente. Morar fora. Eu penso, ele... E é triste, é bonito no sentido de eu ser mãe, de eu ouvir, mas é triste quando você pensa para o seu filho. Ele fala, mãe, eu não quero me casar, mas eu quero ter filhos. Por que será que ele não quer se casar? E aí sempre tem aquela pergunta, né? Por que ele não quer se casar? Mas ele quer ter filho. Quer dizer, eu quero ter família. Mas será que alguém vai me aceitar com as minhas limitações e com as minhas deficiências? Então, ele já percebe como um adolescente que ele é diferente de um adolescente de 17 anos. Então, assim, ele não é convidado para as festas como todos os adolescentes são convidados. Então, isso é uma dor que a gente sente. Com certeza. Imagina o que ele sente, né? Então, dar asas a gente quer dar, mas essa sociedade dá a mesma oportunidade? Não. E esse é o nosso grande medo mesmo. Que loucura, né? É uma loucura. Que loucura isso. Sabe que, assim, você falando agora, a gente consegue imaginar mesmo. E ele fica muito feliz quando ele consegue ultrapassar algum limite que antes era limite. Mas a partir daquele momento não é mais. Com certeza. sexta-feira passada, ele teve uma apresentação no recital. Não sei se eu posso falar aqui em Piuí. E ele estava muito nervoso, né? Porque as pessoas olham para ele, né? Então, como ele tem uma hemiparesia, fica muito visível a deficiência dele. E aí, ele subiu as escadas e quando ele sentou, ele falou, mãe, eu tremia muito. Eu queria chorar, mas eu consegui. Ele não errou nenhuma nota. E o professor disse, você foi o melhor do teclado. Então, assim, a felicidade dele e as pessoas que estavam no corredor na hora que ele saiu, todos levantaram para cumprimentá-lo porque realmente foi uma apresentação incrível que nos emocionou. Não pela deficiência, mas pelo ele ter vencido aquela dificuldade dele que ele não queria estar ali. A mãe, vai todo mundo me olhar? Vai todo mundo, né? Não, ali ele foi super bem. Então, foi assim. E é uma felicidade para a gente que para todo mundo talvez seja comum, para a gente é uma felicidade. Então, é igual quando uma criança não verbal fala mamãe pela primeira vez. A criança já tem nove anos e é a primeira vez que a mãe ouve o filho dizer mamãe. Então, para as pessoas típicas seria comum, para a gente é um grande passo, né? É isso. Pessoal, chegou na hora da gente ouvir mais um pouquinho de música. Vamos para o intervalo logo depois e voltamos já. Não sai daí. De volta com o programa Mulheres. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que chegaram agora e vocês que estão com a gente aí também continuem, viu pessoal? Hoje, a nossa entrevistada maravilhosa é a Débora Kelly. Nós estamos aqui conversando sobre vários assuntos e agora nós vamos falar sobre o espaço Iguales. Quando que você sentiu necessidade ou que surgiu essa ideia de você fazer um espaço para colocar profissionais ali e tudo mais? Então, o espaço eu falo que é a minha menina dos olhos, né? Foi, na verdade, numa situação pessoal, né? Eu já precisava levar o Antônio em vários lugares para ele ser atendido. Então, eu fui fazer um curso em Belo Horizonte com uma neurologista que eu gosto bastante e o lugar que ela atende é uma casa com vários profissionais. Eu, pô, filho, é aqui que eu vou. Essa é a ideia para suprir uma necessidade pessoal. E aí, eu chamei já os profissionais que trabalhavam com o Antônio Gabriel na época e aí surgiu o Espaço Iguales, né? Que, graças a Deus, já tem seis anos e está crescendo constantemente. A gente faz atendimento individual e em grupo. A gente faz a estimulação precoce e aí nós temos as responsáveis a Maria Júlia, que é minha filha, inclusive, e a Nath, que é outra profissional que está conosco também, que faz a estimulação em grupo com as crianças até seis anos. Então, a tarde a gente faz de zero a três e de manhã a gente faz de três a seis em grupo. E tem os atendimentos individuais, né? De acordo com as necessidades e especificidade de cada criança, né? Então, tem também que a gente atende todas as pessoas, né? Não só as pessoas com deficiência. Às vezes, a minha criança está com dificuldade escolar, a gente tem as acompanhantes escolares lá, Que é a Bárbara Campos, que está conosco também. A Nath também faz esse acompanhamento escolar. Então, tem a parte da fisioterapia, a parte da psicologia, eu na parte da psicopedagogia. Então, dependendo da necessidade da criança, a gente vai encaminhando para os profissionais. É um espaço bem completo, né? É verdade, é verdade. Quando a gente não tem profissional, né? Recentemente, a Gabriela da Milana que atendia, que era a nossa fono, ela voltou para São Paulo. Eu conheço ela. Que bom. Ela é maravilhosa mesmo. Maravilhosa. Faz muita falta no espaço. Olha que legal. é realmente. Ela é voluntária lá. Ainda é. E aí, ela nos deixou. Então, quando a gente não tem esse profissional, uma TO, que a gente ainda não tem aqui na região, é uma falha que a gente tem. É um profissional difícil de se encontrar. Pois é. Com capacidade, né? Porque a gente tem contra, né? Vai, mesmo fonodióloga, agora a gente fez muitas entrevistas, mas que não tem o perfil do espaço. Que é um cuidado também que eu tenho para ter a mesma filosofia do que a gente acredita. Eu sou bem cautelosa em situações de estar trazendo pessoas comigo para trabalhar com a gente lá no espaço. Então, quando a gente não tem esse profissional, a gente encaminha para o profissional que a criança precisa. E as crianças fazem birra para ir embora? Algumas sim. Ninguém quer, né? Algumas sim. Algumas fazem. Não, mãe, volta daqui três horas, por favor. Sim, sim. E tem aquelas também que choram conosco, né? Porque eu falo que principalmente a criança com deficiência faz muitas horas de terapia, né? Muitas horas. É cansativo para ela, né? É cansativo. Se a gente pegar a agenda de várias das nossas crianças, é uma agenda de um adulto. Então, assim, é muita hora de psico, é muita hora de psicólogo comportamental, muita hora de teó. Então, assim, é realmente uma agenda puxada, né? Então, a gente tem dia que eles choram e a gente tem que acolher no abraço, esquecer ali que eu preciso treinar algo e ter o acolhimento do ser humano, né? É um ser humano que está ali, né? É o que eu te falei antes. Não é tirar e pôr coisas, né? É acolher aquele ser humano. Então, essa é a nossa filosofia maior no espaço, né? Acolher todos sem nenhuma distinção mesmo. E como que funciona assim? A partir do momento você me disse que os médicos até já encaminham para vocês, né? E aí, a partir do momento que a criança, a família, enfim, chega lá, vocês fazem alguma triagem ou isso já vem olha, eu preciso de tal profissional, tal profissional ou às vezes também durante aquele tratamento com a criança vocês mesmo identificam uma falha em alguma coisa e uma necessidade com outros profissionais? É isso mesmo. Quando ele vem encaminhado pelo médico, normalmente essa criança já tem diagnóstico fechado. Então, ele já tem encaminhamento quais os profissionais que ele precisa. Quando isso não acontece, normalmente a pessoa passa por mim que faça uma avaliação que a gente fala de avaliação global ou da primeira infância que é o PPR e aí a gente encaminha para o neurologista e o neurologista ou pediatra, né? O profissional especializado na área da deficiência que a pessoa tem e aí o profissional vai indicar quais os profissionais e quantas sessões por semana aquela pessoa tem que fazer. E aí, e também acontece também como você falou, Marisol, da gente estar trabalhando com a criança e a gente dizer olha, mãe, vamos acrescentar esse e esse profissional também que vai ajudar no processo de desenvolvimento global da criança e do adolescente, né? A gente atende, inclusive hoje, a gente tem pessoas da terceira idade conosco também. Então, assim, a gente atende toda a faixa etária. Então, é um grupo bem grande de pessoas lá conosco e a gente fica super feliz em poder ser uma gotinha de água no universo da inclusão, né? É maravilhoso, né? É o melhor de tudo a gente poder conversar sobre isso porque se a gente mudar um pouquinho, eu acredito, se esse programa mudar a cabeça de uma pessoa que seja, a gente já conseguiu alguma coisa, né? É o que eu acredito também, né? Eu falo, se a gente mudar um, a gente já fez, deu um grande passo. Já fez a diferença, né? Com toda certeza. Bom, Débora, eu quero te agradecer de você ter vindo aqui e disponibilizado o seu tempo. As portas da Ondoeste estão sempre abertas pra você, qualquer coisa que você precisar, se quiser colocar a boca no trombone aqui, entendeu? Falar sobre alguma questão, por favor, lembre da gente, nós estamos sempre aqui pra vocês, eu adorei te conhecer, muito obrigada por você ter vindo aqui, a gente sabe que sábado de manhã, né? É um tempo corrido e muita gente tá descansando essa hora e tal, mas eu quero te agradecer de verdade, muitíssimo obrigada. Se você quiser fazer algumas considerações finais, por favor, fique à vontade, se quiser passar o telefone também, o endereço do espaço, fique à vontade. Eu quero só agradecer a oportunidade novamente de estar aqui com todos vocês, né? Quem tá nos ouvindo, eu tenho certeza que o grupo de mães de pessoas com deficiência estão aí nos acompanhando, né? Hoje já tava bombando o nosso grupo, então, assim, só agradecer mesmo, agradecer aos pais que confiam no trabalho do espaço, né? E dizer que a gente não tá sozinho, então a gente pode, que bom que existe espaço como a Onda Oeste que nos dão voz, né? E é claro que a gente não vai perder a oportunidade de estar aqui, a gente tá crescendo como família de pessoas com deficiência em Piuí, então a gente conta com a Onda Oeste novamente, né? pra estar conosco aqui e pros pais e pras pessoas com deficiência, um grande abraço, hoje é o nosso dia e vamos fazer só, não só o 3 de dezembro como o Dia Internacional, mas todos os dias, né? Lutando diariamente, ainda não dá pra gente descansar, mas vamos todos os dias lutando pra que a gente seja reconhecido, tá bom? Um beijo pra todo mundo, bom final de semana, muita gratidão, Marisol, pela oportunidade. Obrigada, obrigado. Quem sempre agradece sou eu, né, gente? Um bate-papo desse com tanta informação, tanta coisa importante que a gente acabou de falar. Viu, pessoal? Vamos soltar mais a última música agora e daqui a pouquinho eu vou passar lá pra parte do rádio pra gente curtir o Sabadão da Onda. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, um ótimo final de semana, aproveitem, pensem muito bem no que nós conversamos aqui hoje e um grande beijo pra todos.